O que é que eu fiz? Eu vim lá de Rui Barbosa, um dia, pensei rápido, eu preciso montar a banda. Eu fui lá visitar os meninos, preciso montar a banda, rápido, 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 e fiz uma audição. Montei, no outro dia, tem poder quem age, não adianta ficar, se eu tenho uma ideia aqui, eu tenho que montar logo em prática, porque nesse mesmo momento que a gente tem a ideia, vamos montar uma empresa de refrigerante, nesse momento aqui que a gente vai montar essa ideia, tem cinco pessoas no mundo querendo tomar atitude dessa mesma ideia. Tem poder quem coloca na frente, pronto, aí eu fiz, marquei com os meninos para fazer uma audição, tinha uns 20 cantores, se não me engano, 20, e nesses 20 tinha um cara chamado Bruno. Ele contou a história aqui, eu tenho que estar pensando. Ele foi o pior. Ele falou. Mas foi o pior mesmo. Ele contou, ele falou, eu fui o pior. O pior. Mas conte você lá. O pior. Quando eu escolhi ele, mas não falei na frente dos outros, eu cheguei amanhã lá no escritório. Ele contou a história aqui, ele não entendeu muito bem, mas por que você, agora que você está aqui, conte, o que você viu em Bruno Magnata, já que ele foi o pior do teste? O que é que acontece? Você observou o meu perfil, eu gosto muito de trabalhar com os improváveis, a teoria reversa. Tinha exemplo, tinha alguns colaboradores mesmo no dia lá, que falavam, o Sacra, é todo mundo menos ele aqui, menos ele, né? Está apontando, foi. Ele contou isso, foi verdade? Todo mundo menos ele. Ele contou? Todo mundo aí, menos isso aqui, esse aqui é o pior. Isso aí é o pior. Eu digo, é. Ele contou. Aí eu falo, é por isso que eu sou sacramento, estou aqui. Você conseguiu enxergar no olho dele alguma sinergia nisso aí? Falar, rapaz, eu vou chamar esse cara. Tem que ser todo simples, eu vou botar. E ao contrário, por quê? Tinha alguns cantores, pelo fato, o pessoal estava achando que eu ia colocar um cantor no lugar da New Heat, no lugar de Dudu. Aí o pessoal estava vendo o perfil branquinho, tinha uns meninos da postura de Léo Santana, grande, forte. É, Bruno contou, disse que a galera, porra, cada cantor da porra, ele tinha um subindo do céu. Cada cara da porra. Bom mesmo, bom mesmo. Ele foi o pior mesmo, ele disse, porra, vai ser esse daí, baixinho mesmo aí, vai ser ele. Vai ser esse aí com a voz grossa aí. Que voz grossa ele tinha, rapaz? Tinha não? Tinha não, que voz grossa, rapaz. Isso é louco, negativo. Foi treinamento ali. Foi, foi, pô. Aí ele, era tão ruim, velho, que eu chegava, quando eu vi, chegou a ser sério, quando eu cheguei com a banda, que eu sou muito rápido, porque foi o que eu fiz, eu disse, pô, aqui em Salvador, estava fechado no mercado, né, por causa da New Heat, eu fui lá para a Feira de Santana, o suspiro final, aluguei uma casa de show, Massapê, tinha que ter um lugar para a banda tocar, ensaiar. Fazer ensaio. Foi, a banda já, na outra semana, já estava tocando, vai ser, né. Irmão, era tão ruim, quando o pessoal, quando eu botei na TV, todo mundo esperou, né, produto, no novo de Sacra, rapaz, o pessoal abaixou no pau, o Sacramento é maluco. Foi. A apresentação de bruto foi ruim, foi fraco? É, que era muito verde para... Muito verde. É, aquela coisa para o nome que eu tinha, meu nome se empuxando, entendeu? É, você já vinha de Black Style, New Heat, a bronca. O pessoal achando que vinha no lugar da New Heat, alguma coisa assim, lá, Fury não tinha nada a ver, entendeu? Até, é, a pegada da banda, totalmente diferente, rapaz, o pessoal começava a baixar o pau. Mas, começou assim, né, quanto mais bate, eu gosto, sou igual a massa de acarajé, quanto mais bate, o mais gostoso.